A vida e o percurso do fadista Fernando Maurício podem agora ser conhecidos com mais pormenor através do vasto espólio que está patente na Casa Fernando Maurício, inaugurada na Moraria. A Casa Museu disponibiliza a discografia completa do fadista, filmes, entrevistas, fotografias e outros documentos, um espólio doado ao município por António da Piedade. Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, lembrou no local o legado de Fernando Maurício, dizendo que o fado é um dos expoentes máximos da expansão da cultura portuguesa. O fado teve uma capacidade grande de sair do que é uma zona de acantonamento, onde durante alguns períodos da sua história teve uma expressão datada, confinada, no antigo regime, numa apropriação que alguns tentaram fazer disso e numa limitação que houve da expressão do fado. Mas a verdade é que o fado hoje está no oposto disso. O fado hoje é dos expoentes máximos da expansão da cultura portuguesa em Portugal, em Lisboa, para aqueles que nos visitam, mas em todo o mundo. O que nós hoje vemos, e devemos isso à nova geração do fado, é que o fado é hoje das expressões artísticas mais pujantes que o país tem, que Lisboa tem para mostrar, nas suas multiplicidades, nas suas diversidades, nos herdeiros da expressão mauriciana, naqueles que desbravam rupturas com caminhos novos, alguns dos quais até fazem coisas que antes eram consideradas heresias, se há 20 anos se falava que se interpretava o fado, como alguns interpretam hoje, seriam muito censurados, mas hoje não, tem esse discernimento e tem essa coragem e esse brilho. E o que é hoje mais impressionante é que o fado, que era algo que estava muito marcado para gerações anteriores à minha, hoje o fado, para a minha geração e já para as gerações mais novas, é um fator de identidade com uma enormíssima força. Ao longo da tarde, na Rua da Moraria, houve lugar para uma sessão de fados num tributo ao fadista. Despenteiam a saudade que ficou no lugar dela.